Música Estamos aqui em Casa Forte, eu vim conhecer o cachorro quente com pão de beterraba, pão de cenoura e tem até um ketchup de manga. Vamos provar? Vem com a maga. Música E eu estou aqui com o chefe Gustavo. Vamos embora? Vamos embora. Como é que a gente vai fazer esse cachorro quente daqui? O diferencial, além dos ingredientes, é também o pão. O pão, a gente, a receita é nossa, né? Esse aqui é um pão de cenoura, né? Faz uma pasta com a cenoura e mistura com a farinha e faz o pão de cenoura. Que massa. A mesma coisa do beterraba. A gente cozinha a beterraba, faz a pasta da beterraba e aí faz o pão através dessa pasta. A menina que trabalha lá em casa, ela vive querendo me dar suco de beterraba de manhã e ela mistura laranja, mistura limão, mistura morango, mistura o que for. Pode misturar até chocolate que eu só sinto o gosto da beterraba. Parece o gosto de terra. Isso aqui vai ficar com a cor de terra? Não, não, não. Vamos fazer a montagem então? Então a gente vai dar uma coalhada, um creme de coalhada, né? E tá parecendo bem cremoso esse creme, viu? A gente vai botar aqui no pão, pra gente vir com a salsicha liquida. Então aí eu uso também o ketchup de mangue que a gente faz aqui. Aqui é uma ricota temperada. E assim a gente chegou no final do nosso cachorro quente. O próximo de cenoura é fitness, minha gente. É pra quem quer comer cachorro quente sem enfiar o pé na jaca. Esse aqui, o nome dele é Avenida Beira Rio. Por quê? Porque Beira Rio, você passa na Beira Rio, todo mundo andando e caminhando. Todo mundo fazendo exercício. Exercício, então eu disse, puxa, nada mais justo que ser na Avenida Beira Rio. Menino, arrasou. Se tu fosse fazer um de Olinda, ia ser assim, cheio de ladeira. É, subida e descida, né? Subida e descida. Eu acho que devia ter um de Olinda aqui, viu? A ladeira da misericórdia. A ladeira da misericórdia. Faz um bem grande assim, um cachorro quente bem grande, pra ninguém aguentar comer. Então esse vai levar, vai levar basicamente muita verdura. Certo. Tipo um grande, um grande cachorro quente de salada. Um grande salada, é, grande salada. O franguinho, que não pode faltar numa dieta fitness. Não vai levar batata doce aí não, né? Não, adianta. Que bom. Eu vou entrar com um molhinho de mostarda e mel, mais uma saladinha, tá? Vai incrementar. Repôrido branco e roxo. Finalizar com a cenourinha ralada. Ó pra isso, menino. Ficou bonito, viu? Os dois super diferentes. Então agora é o momento de provar. Tem mais alguma coisa que eu vou fazer aqui? Não, agora tá na boca comigo. Então deixa comigo agora, viu? Gustavo, obrigada. Obrigado. Sucesso. Valeu. Mas agora... Deixa eu passar a boca. Agora é minha hora. Licença. Primeiro eu vou provar o de salada, porque eu acho que o árabe deve ter um gosto, um sabor mais forte. Então vamos começar no levinho. Levinho assim, né? Porque olha o tamanho do bicho. Eita, que deve estar delicioso. Olha o franguinho aqui, já caiu. Eita. Já deixa caiu, né? Hum! Eu tô sentindo o gosto da mostarda e mel. Delicioso. Ó! Pra vocês quando dizem que eu vou engordar, olha o que eu comendo comida fitness. Ser fitness assim é fácil demais, né minha gente? Uma delícia dessa. Agora ó, eu quero provar só o pão pra ver se eu sinto alguma diferença dos outros. Tem um gosto de cenoura, bem leve. Parece um pouco bolo de cenoura, só que sem ser doce. Bem fofinho também, ó. Delicioso. A estrela desse sanduíche, desse cachorro quente, é o molho de mostarda, viu? Porque se tivesse só as verduras com o franguinho, já tá tão delicioso assim. Chega a estar ornando. Cachorro quente fitness, aprovado. Tá na hora de provar esse aqui. Esse cachorro quente que é bem diferente. com salsicha de quibe. Eita! Limão. Muito diferente que tudo que a gente já provou até agora. Então, vamos lá. Esse molhinho aqui também. O bom, minha gente, é que a salsicha de quibe vai ficar bem crocante. Você come e sente o crocantezinho estalando na sua boca. É uma delícia. O pão, eu não sinto gosto de nada até agora. E olha, eu não sou pra beterraba. Vocês já viram que eu como de tudo, mas beterraba, meu filho, é meu calo. E eu não sinto gosto de beterraba nenhum. Vou até provar separado aqui pra ver. Não tem. Se não tivesse essa cor, era igual a todos os outros. Só que nesse caso, mais nutrientes, né? Porque tem o nutriente da beterraba que tem ferro, um monte de vitaminas, né? Então, trocaria fácil o pão tradicional por um pão de beterraba, sim. Mesmo sendo aversa a tudo que tem beterraba, está aprovado. Agora eu quero provar mais o ketchup de manga. Uma delícia mesmo. É um ketchup. Tem gosto de ketchup. Aquele azedinho de ketchup, sabe, que a gente sente. Também com limão. E a manga está bem cítrico. Está refrescante. Está delicioso. Esse queijinho de ricota também bem leve. A próxima está para não limpar. Lá de cá. Vamos continuar. Muito diferente de tudo que eu comi aqui nesse programa. Esse foi o mais diferente de todos. Realmente, esse vai levar o selo que vocês já sabem. Impressionmada. E agora, meus amores, não vamos para 25 de março e nem Barbeira Rio. Agora a gente vai para o Sancho para conhecer um dogão prensado. E claro, vou continuar com medo. E aí Tchau, 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 tchau Amém.